Bom, nós temos mais uma informação relevante, como tantas outras aqui no jornal, né? E nós vamos conversar então um pouquinho agora com o psicanalista, especialista em performance esportiva, Lincoln Nunes, gentilmente nos atendendo. Lincoln, muito obrigado por atender aqui a Nova Brasil, muito grato. O prazer é meu. Como é que você está, Herói? Tudo bem? Tudo bem. Ô Lincoln, num dia como hoje, essa pressão toda, todo mundo se preparando, saindo mais cedo, a gente vai ter mais gente no transporte, pum, vai estar todo mundo de olho nos jogadores. Essa pressão, ela atrapalha ou ela pode ajudar jogadores que estão disputando a Copa do Mundo? Boa pergunta. Eu gosto de fazer sempre uma analogia, né? A vida, os acontecimentos da vida, eles são bons ou ruins? Volto com mais uma pergunta. Uma faca, ela é boa ou ruim? A pergunta para ambas das duas que eu fiz e para a sua também é depende. Depende de vários fatores. Depende do significado que a gente atribui àquilo que está acontecendo. Os sentimentos, eles são bons ou ruins? Depende. A forma que a gente lida com esses sentimentos é que vai determinar o caminho, se é bom ou ruim, se vai fazer bem para a gente ou não. A pressão é a mesma coisa. A pressão, ela depende muito da pessoa que está vivendo aquele momento de pressão. Se ela tiver a capacidade, o discernimento para conseguir pegar aquela pressão e usar como mola propulsora, ela com certeza vai conseguir extrair o melhor dela. Então, muito disso, Heródico, vai depender da parte emocional, de como está o ambiente do grupo, de como está a liderança com relação a isso, com o grupo do Brasil. Vamos falar do Brasil especificamente, mas isso serve para qualquer tipo de seleção. Então, são vários fatores que vão determinar se a pressão vai ajudar ou se ela vai prejudicar, se vai trazer performance ou piorar a performance. Agora, Lincoln, imagina que ganhar ou perder também deve ter pressão. Por exemplo, nesse momento, a Sérvia marcou o terceiro gol. Está 3x1 para a Sérvia contra o Camarões. Então, eu acho que de um lado você tem um estímulo e do outro você tem uma, vamos dizer assim, um down ou não. Me explica melhor a sua pergunta para o Rodrigo Edfurti. Diz sobre ele, sobre Camarão e Sérvia, é isso? É, a pergunta é, foi marcado o terceiro gol, está 3x1. Eu pergunto se não desenrolar de uma partida como essa. O time que está ganhando tem uma motivação diferente do time que está perdendo? Ah, sim, com certeza. O jogo, ele é muito, mas muito mental. Porque hoje, Heródoto, a gente está vivendo um momento que a parte física e a parte técnica, ela se sobressai muito. Hoje, não tem mais espaço para jogador antiprofissional, né? Um jogador que não é profissional ao extremo dentro de um alto nível. Se foi o tempo de Edmundo Romário, Ronaldinho Gaúcho, que até poderia, tipo, não treinar tanto, fazer algumas coisas do jeito deles e conseguiam performar em alto nível. Hoje, o espaço para esses jogadores está cada vez mais precário. Então, hoje, o alto nível, ele está exigindo muito das pessoas. O que diferencia, então, quando você tem um nível, está muito nivelado, a questão técnica, a questão de talento, até a questão física? O mental acaba diferenciando muito. Então, num momento como esse, por exemplo, de estar 3x0, é natural que o time sofra um baque emocional e acabe entrando num looping negativo, que a gente chama, e não consiga sair mais desse looping. Isso é natural. Então, precisa haver ali todo um entorno mental para que exista um mínimo de chance para que, por exemplo, Camarões consiga tirar essa vantagem ou até mesmo fazer um, dois, três gols. A gente sabe que isso no futebol é muito normal, um atrás do outro. Então, sim, o jogo mental, quando um time está ganhando, toma um gol ou leva um gol, ele acaba interferindo totalmente no andar da partida. Compreendo. Agora, na sua opinião, é interessante que, além desse acompanhamento médico, a gente ouviu dizer, olha, dois jogadores do Brasil se contundiram, etc., e são divulgados os laus. Há necessidade também de um acompanhamento de um psicanalista, de um psicoterapeuta, num grupo como esse, especialmente estando fora do Brasil? Sim, sim, com certeza. Eu concordo que tem que ter uma pessoa que trabalha a parte mental dos jogadores, porque é natural que uma lesão, principalmente de um líder, como o Neymar, por exemplo, ele acabe abalando a estrutura do time, de toda a comissão técnica. Principalmente como um Benzema, na França, um Pogba, na França. Enfim, a França ficou desfalcado de várias estrelas. O Brasil foi o Neymar, agora Danilo também. Ou seja, se não tiver um mental muito forte para conseguir lidar com essa situação, pode, sim, um abalo desse técnico por lesão, não importa o que for, pode prejudicar demais o time. Então, é importante ter um profissional que consiga, é como se fosse costurar aquele remendo que acabou acontecendo, entendeu? É muito importante que isso aconteça. O Brasil, pelo que eu vi nas notícias, não está com nenhuma pessoa que cuide da parte mental dos atletas, e várias outras seleções também não. Mas a gente sabe que isso é um passo de cada vez, a gente está evoluindo muito com relação ao trabalho mental. Antigamente, ninguém se falava disso aqui no Brasil, e hoje já está bem mais difundido, até por conta de Simone Biles, as Olimpíadas, Gabriel Medina. Agora, a gente está cada vez mais criando a cultura de que trabalhar a mente, desenvolver a parte emocional, é tão importante quanto desenvolver o corpo físico. Então, acho que é um caminho sem volta. Logo, logo, todas as seleções serão profissionais capacitados, trabalhando o emocional de toda a comissão e dos atletas também. Bom, então, para jogar um campeonato como esse, você precisa estar fisicamente e psicologicamente preparado, hein, Sulico? Exatamente. Corpo e mente não são separados, não são uma coisa única, isolada. Corpo e mente é um só. E basta você entender, né? Se eu falar para você, Heródoto, por favor, levanta o seu braço direito agora aí. Se você levantar, você vai ver que o seu corpo fez o movimento, mas quem deu o comando foi o cérebro. Então, hoje a gente tem cada vez mais ciência comprovando o quanto que o emocional, muito bem preparado, ele é capaz de extrair melhor performance do atleta. Poderia dar inúmeros exemplos científicos aqui, mas as entrevistas talvez não irem para o rumo que a gente gostaria. Mas hoje, se a pessoa parar aí 20, 30 minutos por dia, ela vai achar milhares de pesquisas científicas mostrando o quanto que o emocional, o quanto que a nossa mente, ela pode trazer performance ou piorar muito a performance. É muito fácil de entender isso aí. Se o atleta estiver tecnicamente bem preparado, fisicamente muito bem preparado, e ele estiver com o emocional dele completamente abalado, o talento e o potencial dele se tornam nulos, não vale nada. Eu costumo falar uma analogia muito legal, Heródoto, que está sentindo trazer para esse momento, que é a seguinte. Nós, como seres humanos, inclusive atletas, radialistas, jornalistas, não importa quem seja, médico, advogado, nós temos um potencial, um talento muito grande. Deus nos concedeu esse talento. É um talento único, nós somos seres humanos incomparáveis e somos seres humanos únicos, cada um com as suas personalidades, cada um com a sua bioindividualidade, e nós somos únicos. O que acontece é que um talento e um potencial que nos é dado, quando nós nascemos, quando somos gerados à vida, nós temos que lapidar esse talento e esse potencial. O que acontece hoje é que muitos atletas, eles não lapidam da forma correta todo o seu talento e o seu potencial. E aí eu faço a analogia do diamante e do carvão. Diamante aguenta a pressão de mais de mil graus Celsius, forjado nas profundezas. É verdade. Ele é uma das pedras mais, se não me engano, é a mais resistente do mundo e uma das pedras mais valiosas do mundo. É verdade. Lincoln, deixa eu te pedir mais uma colaboração. Quanto vai ser o jogo do Brasil com a Azuíça? 11. Muito obrigado. Lincoln, um abraço grato por atender aqui a Nova Brasil. Muito obrigado. Valeu, um abração. Lincoln Nunes, psicanalista e especialista em performance...